Uma viatura do Corpo de Bombeiros de Arassatuba se envolveu em um acidente nesta madrugada na rodovia Marechal Rondon, em Agudos, região de Bauru. De acordo com a polícia rodoviária, a viatura seguia no sentido capital interior quando bateu na traseira de um caminhão carregado com tijolos. O veículo ficou totalmente destruído. O capitão e o comandante do Corpo de Bombeiros de Arassatuba, Márcio Sunalfus de Cura, não resistiu e morreu. O corpo dele foi levado ao IML de Bauru e ainda não foi liberado. Um tenente que também estava no veículo ficou gravemente ferido e está internado na UTI do Hospital de Base de Bauru. O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro e o exame deu negativo para embriaguez. As causas do acidente serão investigadas.